Estou filmando o Caio Fica tonta Nica A boca vai ficar tonta Vai ali Mas ela está gostando Vai ali perto do muro Vai colocando a piscina Na rua você tem medo? Aí, Mário Na rua você tem medo? E até ali o Argentino E até o Tel Ela está gostando